Então é Natal, e o que você fez? O que você fez? Espero que vocês tenham feito muita coisa bacana esse ano, espero que vocês tenham assistido muitos vídeos aqui do canal, espero que vocês tenham conseguido assistir todo o conteúdo que a gente tem passado para vocês, indicado para vocês aqui no canal, e eu tô aqui hoje exclusivamente para desejar um Feliz Natal para todos vocês aí em casa, a todos vocês, cada um de vocês, se sintam abraçados, se sintam beijados, e o nosso muito obrigado por vocês terem ficado até hoje, até a data de hoje, até o momento de hoje aqui no canal com a gente, né, Rê? Isso aí. Isso aí. O beijão especial da Rê, esta peçonha por trás da câmera, que foge da câmera para não aparecer, mas tenho certeza que ela tá aqui, assim como eu, com todo o coração aberto para vocês, muito feliz por a companhia de vocês, muito feliz por tudo, e a gente deseja um Feliz Natal, eu não vou desejar um Feliz Ano Novo, porque é claro que eu vou aparecer aqui antes do Ano Novo, né? E com o quê? Com mais indicações como essas que vão rolar agora, após a abertura, então fica por aí. Cidade dos sonhos Rita e Beth são duas mulheres presas em uma trama complexa e misteriosa, de drama, suspense e fantasia. Uma não sabe quem é, a outra quer se tornar uma grande estrela de cinema, e tudo se passa em Los Angeles, precisamente após um acidente de carro, quando Rita, interpretada por Laura Haring, perde a memória, se escondendo em um edifício residencial, em seguida, conhecendo Beth. Interpretada por Naomi Watts, uma atriz recém-chegada à cidade, que ao virar sua amiga, começa a tentar ajudá-la na recuperação da memória, e elas se envolvem. Eis que nós, telespectadores, embarcamos também numa realidade paralela confusa, porém interessantíssima, aonde cada detalhe, cada detalhe mesmo, faz total diferença. Na qual, ao piscar simplesmente, podemos perder algo hiper significativo no entendimento da trama. E para não tornar a coisa ainda mais bagunçada na cabeça de ninguém, já vou alertando. Cidade dos Sonhos é um daqueles filmes produzidos exclusivamente para quem ama enigmas, e que, provavelmente, precisa ser assistido umas três vezes no mínimo, até ser compreendido, embora, seu próprio criador tenha afirmado em uma entrevista, que ele não tem um único direcionamento, ou seja, qualquer pessoa pode ter qualquer opinião sobre ele, e estará valendo. Então fica combinado, acabou de assistir, e volta aqui para comentar o que achou, hein? Link na descrição do vídeo, pessoal. Inverno para lembrar Drama Romance de 2017 Protagonizado pelas Argentinas Cecília Vanzuela Gioia e Mercedes Burgos Lúcia é uma jovem de 21 anos de idade diagnosticada com ataques de pânico, que durante toda a sua infância e adolescência sofreu por não conseguir se aceitar como realmente era, lésbica. Lésbica. Olivia pode ser considerada totalmente o oposto no sentido segurança, tanto que é quem começa a fazer Lúcia enxergar aos poucos que não há absolutamente nada de errado com ela, tampouco com sua forma de ser. Isso, claro, quando se conhecem e se apaixonam, iniciando assim um belo e fofo relacionamento de inverno, que será recordado com certeza para sempre por ambas, e é claro que por você também, porque eu tenho certeza que o filme vai entrar para a sua lista de favoritos. Então, super indico. Ah, uma pequena curiosidade. O roteiro e a direção do filme foram da própria Cecília. Que responsa, hein? E a indicação mais especial de hoje, Conto de Natal, o filme. Lia, interpretada por Gio de Abreu. E Thalita, interpretada por Angélica Morango. Exatamente, a ex-BBB. São um casal fofo que se dividem em duas épocas ao decorrer da história. Uma é o Natal de 2019, onde haviam acabado de começar a vida de casal numa casa só delas, transbordando amor e felicidade. A outra é no Natal agora, de 2020, quando as coisas já não são as melhores possíveis, e o relacionamento enfrenta uma senhora crise daquelas. Com cerca de 42 minutos e alguns segundos de duração, o filme, que também está disponível em capítulos pequenos em websérie, aqui mesmo no YouTube ou nessa versão inteira, traz aquela vibe bem propícia para a ocasião, principalmente para quem busca algo de Natal direcionado ao mundo lésbico aqui na internet. Porém, vai além de um momento de entretenimento, nos fazendo lembrar o que é realmente importante, não só no Natal, mas em todo o ano, quando se quer estar ao lado de alguém. Super indico e não vou dar mais spoiler para não estragar, né? Só adianto que, ao menos, eu curti muito. E é isso, aproveitem muito a noite de Natal de vocês, aproveitem ao lado das pessoas que vocês amam, é uma noite para estar ao lado de pessoas que a gente ama, né? E a gente gostaria muito que esse vídeo saísse antes do Natal, mas às vezes tem alguns probleminhas na plataforma, alguns problemas de post mesmo, e talvez não saia antes, talvez saia depois, então se esse vídeo está saindo depois do Natal, a gente espera que esse Natal tenha sido maravilhoso. Se ele sair na noite do Natal, então, ho, 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 feliz Natal de qualquer forma. E é isso, gente, usem máscara, por favor, usem máscara, passem álcool gel, aproveitem a noite, mas aproveitem com responsabilidade, tá? Se protejam, se cuidem, porque após o Natal, a gente quer todo mundo aqui com a gente, não é isso, Dona Rê? Exatamente. Exatamente. Então, beijão, 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 e até o próximo vídeo. Não esquecendo, você que ainda não é inscrito no canal e quer ficar aqui recebendo dicas, quer ficar aqui conversando com a gente, trocando uma ideia com a gente, com as inscritas, então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like, que é muito importante pra gente e pra vocês, eu já expliquei em outros vídeos aí o porquê. E é isso, beijão de novo, beijão, beijão, beijão por meu parceiro, a noite todinha aqui mandando um beijo. Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.